Música Eu tenho lembranças maravilhosas dela, foi assim, explicar, uma pessoa maravilhosa, e saudades dela, a vida toda, eu agradeço muito, muito, por hoje fazerem essa homenagem nela. Música Eu sou além do tempo dela, né, então essas coisas a gente tem que valorizar, apesar de sermos da família, independente de qualquer coisa, existe uma história, né, que muitas pessoas não conhecem, não sabem. Música Uma pessoa que tocava, quer dizer, na época um pouco mais velha, mas não tocava mais piano, mas falava outros idiomas, era uma mulher realmente acima de qualquer situação do tempo dela e viveu pra isso. Música Bom, é, a pesquisa, ela se dá em torno da mulher desenhista, né, e isso há muitos anos eu venho fazendo, já tenho mais de 20 anos. E a Ana Itefé é uma pioneira, ela é considerada pelos principais pesquisadores a primeira mulher a publicar caricatura na imprensa. E a Ana Itefé é uma mulher, que é uma mulher que fazia, né, que muitas pessoas não conhecem, não tem muita coisa, né, que muitas pessoas não conhecem. Música